O dólar é o dólar porque o mundo todo demanda dólar. Todo mundo quer dólar. Agora o real não. Ele tem valor para o brasileiro, para o pessoal da América Latina. Então ele é uma moeda mais fraca porque menos gente demanda. E quanto mais gente demandar o Bitcoin, mais força ele terá. E tem pouco... Galera, corram, tá? Porque tem muito nesse momento que os bancos estão de olho. Olha o que a gente está falando. Bilionários com bancos comprando. E o último ponto, e acho que nesse ponto já está acontecendo, é que moeda, além de meio de troca, e o Bitcoin não é o melhor meio de troca do mundo, Unidade de Conta, e temos problemas para isso ainda, o último ponto é reserva de valor. E nesse ponto eu acho interessante ressaltar que o dólar, embora seja um meio de troca global, a unidade de conta global também, porque o cara do Japão faz contrato com o cara da Austrália, o cara do Brasil, é em dólar. Então todo mundo faz conta em dólar. O dólar, o real, o euro, não são boas reservas de valor, porque eles não mantêm valor com o passar do tempo. Apesar de o dólar ser reserva de valor, inclusive o Banco Central Brasileiro mantém reservas em dólar. Faz isso, vários países. A maior parte dos países. Como se fosse o lastro. Junto com o ouro ainda. Mas não é. Que não é lastro, mas é reserva. Porque tem o fluxo cambial, e a gente fala, Banco Central Brasileiro, tem 400 bi de reserva de dólar. Mas andou aumentando o ouro, hein? Aumentou, mas é quase nada que eles aumentaram. Agora, só um ponto, o Bruno está falando, seguindo a sequência da reserva de valor, né? Volto a falar, eu acredito muito no comportamento, mano, muito, economia comportamental, comportamento, comportamento. Reserva de valor tem a ver com comportamento. Então, se eu acredito que o Bitcoin é uma reserva de valor, você acredita, o Bruno acredita. Então é. Então é. Só que, sabe o que acontece? Nós três acreditávamos. Aí era mais ou menos. Quando uns bilionários começam a acreditar, a gente acredita. Aí passa a ser uma reserva de valor um pouquinho maior. Então as pessoas têm que entender que saiu de 5 mil dólares para 50 mil dólares, porque muita gente começou a acreditar que é uma reserva de valor. Porque do momento que você já não consegue usar no dia a dia, por que essas pessoas estão comprando, além também da especulação? Porque muita gente está acreditando no longo prazo como reserva de valor. Então o comportamento pode mudar. Porque se a gente for pensar também, até aí o ouro também. Não dá para usar no dia a dia, não dá para você fazer troca, não dá para você... E mesmo assim, é uma reserva de valor. Se fosse pegar o uso industrial do ouro, o preço dele teria que ser muito mais baixo. O Bitcoin pode virar como reserva de valor uma profecia autorealizável. Tem um documentário que a gente tem na Finclass, quem for assinante, veja, porque ficou muito interessante ter a participação do Yuval Harari. E quem não for, o link está sempre aqui para que você possa se tornar assinante da Finclass também. E esse documentário, primeiro que é um orgulho a gente ter feito, tem a participação do Yuval Harari e tem dois pontos interessantes aqui. O primeiro é que nesse documentário uma hora eles falam sobre a questão da externalidade da rede, mostrando que um dinheiro é útil à medida que mais pessoas acreditam que ele é útil. O dólar é o dólar porque o mundo todo demanda dólares. Todo mundo quer dólar. Agora o real não. Ele tem valor para o brasileiro, o pessoal da América Latina. Agora tenta vender real na Rússia para ver o quanto vão pagar no seu real. Ninguém quer real lá. Então ele é uma moeda mais fraca porque menos gente demanda. E quanto mais gente demandar o Bitcoin, por exemplo, como uma reserva de valor, mais força ele terá. E tem pouco... Galera, corram, tá? Porque tem muito pouco. Pois é, esse é o ponto. Corre, corre. E por isso que essa... O Bruno não quer de comprar, apesar de eu ficar falando. O Bruno está acompanhando todo mundo. Na verdade, o último pano foi o Bruno que decidiu comprar. E por isso que... É uma reserva de valor porque é escasso, né? Quem não tem um Bitcoin é louco, hein? Nossa, um Bitcoin hoje em dia o pessoal fala que é caro pra caramba. Mas eu lembro que em dezembro de 2019 eu cheguei a comprar por 20 mil ainda. E aí depois subiu pra 40, né? Aqueles que é o pra 30. Quanto está agora? Agora está 250 mil. Só que já chegou a estar 350, né? E pode ser que a gente, daqui a pouco, viva novamente um novo topo histórico. Mas outro ponto que o Harari falou e eu achei genial é a questão da ficção. Ele fala muito que o que nos trouxe até aqui como seres humanos é, primeiro, nossa capacidade de colaborar. Porque se você pega e coloca 50 mil chimpanzés dentro de uma área fechada, vira uma guerra. Você coloca 50 mil pessoas numa área fechada e é a final da Champions League. E todo mundo assiste numa boa. E nada de ruim acontece na maior parte das vezes, né? Tem briga entre torcedores também, mas é muito reduzido. E o outro ponto é que nós temos a capacidade de acreditar em coisas que não existem. Como, por exemplo, uma nação, né? Um Estado está dividido por linhas imaginárias, né? A gente acredita naquilo. Uma empresa. Tudo isso aqui é do grupo Primo Rico. O que é o grupo Primo Rico? Começou com pessoas, mas hoje é uma entidade, uma pessoa jurídica que é dona de bens. Isso aconteceu com deuses do passado também. E ele fala que tem gente que acredita em Deus e gente que não acredita. Tem gente que acredita em Estado e gente que não acredita. Mas ele diz que o dinheiro é a única ficção na qual todos acreditam. Você pode ser anarco-capitalista, socialista, Você vai no supermercado e tem que comprar pão. Ateísta. Exatamente. Mas o dinheiro você acredita. Então quanto mais gente acreditar no Bitcoin, vira uma profecia autorealizável. Ele vai ser dinheiro se a pessoa acreditar que ele pode ser usado como dinheiro. E eventualmente, gente, na boa, a gente pode estar erradíssimo, redondamente errado. O ponto é, vale a pena. E acho que pra mim esse é o prêmio de risco. Qual o risco que você está correndo? Ah, beleza. Quem tem, porra, uma exposição muito alta... Bota aí, quem tem um Bitcoin? Hoje a minha exposição é na jurídica, né? Meu business está relacionado a isso, meu dinheiro foi colocado no meu business. É mais do que o... É mais, sei lá, 70% do meu patrimônio hoje é meu business que é isso. Eu não tenho mais cripto na física, não carrego mais, decidi colocar tudo no meu negócio porque fazia mais sentido pra mim, beleza. Você vende drogas em troca de cripto na internet, né? O que é que explicar teu business? Não é isso. Não é isso, tá, gente? É mineração de... A gente tem uma mineradora, a gente produz isso, enfim, investindo no meu negócio, etc. O ponto é, qual o prêmio de risco? Qual o prêmio de risco de você... Qual o prêmio de risco do Rudá Pellini, do Tenente Pellini em 2015, que descobriu que o Bitcoin... Alguém falou pro Tenente Pellini comprar, era mil reais, e eu comprei. Eu li essa parte no livro. Cara, eu fui embora em 2018, eu pedi 150, eu pedi baixa, você imagina que fosse também. Os militares que estão vendo sabem, mas basicamente você não aperta um botão e deixa de ser milico, né? Você aperta um botão, você tem que pedir, você tem que pedir autorização, enfim, acender uma vela pra cada santo e se der certo, você vai embora. O meu comandante, o general, chegou e falou, pô, mas você tem certeza que esse negócio aí não é pirâmide, não é golpe e tal? Eu falei, general, acho que não, entendo que vai dar bom e tal, pô, as perspectivas são ótimas. Pô, cuidado, eu lembro que depois já era civil, encontrei ele na rua depois. E aí? Eu falei, e aí, general, tá indo bem e tal. Pô, mas tem certeza? Cuidado, hein? Não, precisa estar tranquilo. Isso, cara, isso foi 2017, 2018, vai, o Bitcoin tava, tinha chegado a 70 mil reais, tinha caído pra 40 mil reais. Hoje tá 250 mil reais. Valeu o risco que eu corri? Óbvio que valeu, pagou o prêmio. Mas eu fui louco, vai, considera que eu fui louco. Pra pessoa que quer começar hoje, primeiro investe tempo pra aprender. Tempo. Quanto custa seu tempo? Pega o final de semana, olha os vídeos do Bruno, olha o vídeo do Charles, lê meu livro, sei lá. Tem alguns podcasts aqui também que a gente fala sobre o Bitcoin. Não existe barreira como existia em 2017 de dificuldade pra comprar. De informação. Quando eu comecei... Você tem no banco, você tem no banco. E eu escrevi meu livro porque de fato não tinha um livro acessível que tivesse em todas as livrarias do Brasil, as maiores, que você pudesse comprar e entender um pouco. Não é um livro complexo, não é um livro avançado, é introdutório, é pra você que quer começar. Beleza. Você tem hoje canal no YouTube um monte de gente falando, o canal de vocês dois tem uma porrada de vídeos. Animal, é gratuito. Você não precisa nem gastar com o livro, é gratuito. Invista seu tempo. Entendeu um pouquinho, decida comprar. Vai comprar quanto? Pô, você é o cara mais conservador do mundo, você não acredita em nada. 90% do seu dinheiro tá na poupança. Vamos supor que isso existe muito ainda. Compra 2% do seu patrimônio. Minha irmã comprou um. 2% do patrimônio. Tava toda feliz. Compre um pouquinho. Porque é o seguinte, no final do dia, se os 2% você perder, se a gente tiver, todo mundo errado aqui, daqui a 5 anos, o Bitcoin morreu. Por que qualquer motivo? Cara, você perdeu 2% do seu patrimônio. Quanto você perdeu, se você tinha um aluguel e você teve que reajustar o seu aluguel, em 5 anos, provavelmente, você vai perder mais do que equivalente a esses 2%. No final do dia. E se você, qualquer, a cesta de consumo, se você pegar a cesta de consumo do ano passado, de janeiro, pra cá, você já vai, provavelmente, gastar esses 2% que você perdeu. Mas se você ganhar, você tem a chance de... No final do dia, o prêmio de risco é muito bom. Então, se der errado, deu errado. E como assim o prêmio de risco é muito bom. Vamos pegar um outro exemplo. A gente falou aqui da curva de adoção de tecnologia. O Bitcoin chegou a 300 mil, a 400 mil reais, a gente está falando de ter 2,5% de usuários potenciais. Óbvio que isso depende, é potencial, porque precisa se realizar. Mas vamos lá. A gente está falando hoje que tem em torno de 180 a 200 milhões de usuários, estimativa de cripto, no geral. A gente está falando de... O equivalente a isso é a internet em 1998. Em 1998, a internet tinha 190 milhões de usuários, em 1999 tinha 210, 220 milhões. É exponencial, exponencial. Em 2000 tinha 300 milhões, em 2001 tinha 400 milhões de usuários. Em 2003 a internet bateu 1 bilhão de usuários, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Ah, isso vai acontecer, e a curva de adoção do Bitcoin, se você traçar na mesma curva, ela é muito parecida com a curva da internet, do ponto de vista exponencial. Então, a tendência, se a gente olhar e passar esse paralelo, é que isso se repita. Pode ser que não, pode ser que a gente esteja errado. Beleza. Mas o ponto é, se com 2,5% de usuários, a gente chegou até aqui. E está sendo mais rápido que a internet, e hoje a internet de cada 100 pessoas no mundo, em torno de 60 tem internet. O Bitcoin de cada 100 são 2,5 pessoas. E está cada vez mais fácil, está em banco, está em tudo. Eu falo há 3 anos a mesma coisa, não é nenhuma recomendação, mas é uma insanidade não ter nada de cripto. Nada. Se vai ser 0,5% ou 100%, é de cada um, mas é uma insanidade. 100% é insanidade também, vale dizer. É insanidade, porque o ponto é equilíbrio, entendo o que você está fazendo, e assim, entendo o que você está fazendo, é mais importante do que fazer. Bitcoin não tem rendimento, Bitcoin não é nada disso, não oferece rendimento, não tem. É um ativo, é como se você tivesse comprado um saco de arroz, um saco de feijão e deixado em casa. Uma barra de ouro digital. A gente até, no outro podcast, a gente deu o exemplo, que é o óleo de cozinha, e a maior parte dos supermercados, até hoje, é o chamariz, que está barato para o consumidor comprar outras coisas. Quer fazer o mercado bombar, baixa o preço do óleo de cozinha e do açúcar. Exato. O que acontece é, se mais pessoas querem comprar, o preço vai subir, se pessoas quiserem vender, o preço vai cair, se alguma notícia acontecer e alguma coisa acontecer no mundo, talvez ele caia, assim como foi dia 12 de março do ano passado, que o Bitcoin chegou a cair quase 50% em algumas horas, e isso vai acontecer. Por isso que se você colocar muito, você vai ter uma dor de barriga que não vai ser saudável. Resumindo esse ponto, seria, se algo muito ruim acontecer, o máximo que você perde, o máximo é aquilo que você investiu. Se for 2% do seu patrimônio, é 2%, e teoricamente, com uma inflação maior do que 2%, você já teria perdendo 2% em termos de poder de compra. Agora, se der certo, esses 2% podem virar 4%, podem virar 8%, 16%, ou muito daqui, vai saber, 5 anos. Agora, não ter nada, nesse momento, que os bancos estão de olho. Olha o que a gente está falando. Bilionários comprando. bancos comprando. Cara, será que está todo mundo errado? Será que esses caras estão errados? Tem uma analogia que fala sobre a adoção de drogas para aumento de performance no mundo. Primeiro, o primeiro grupo a adotar, pegando até essa curva de adoção que a gente falou, o primeiro grupo seria daquele pessoal que vive imerso nesse meio. Por exemplo, fisiculturistas. Esses caras adotam as drogas assim que são lançadas. Depois dos fisiculturistas, viria o pessoal que tem mais dinheiro para gastar com isso. Viram que é mais seguro chegando os ricos. E só depois que o resto da população começa a ter acesso. A gente pode falar que com criptomoedas é assim, os primeiros são os cyberpunks, os caras imersos. Mas foi o contrário, cara, em 2017 o movimento foi de varejo. O movimento foi de varejo, mas qual o percentual das pessoas, cara? Entendeu? A gente está falando de quase ninguém. Ok, ok, quase ninguém. Agora, a gente estaria na fase dos ricos chegando nisso. Porque o grosso da população só vai ver Bitcoin mesmo quando ficar muito simples igual o Charles falou. O banco dele. Mas vai investir aqui no fundo tal e vai ganhar também em Bitcoin. Exatamente.